Saindo desde a igreja, no bairro desde a rua, um crente bem de emoção, regressava da oração. Numa rua muito escura, foi cercado por ladrão, todos eles têm armado, devolve faca na mão, e daí? Eu crente só que minha vida é Jesus no coração. Ouvindo a palavra salto, respondeu com precisão, minha única riqueza é o meu livro de oração. Quando eu era lá do mundo, tinha medo de ladrão, mas agora eu sou do reino, e Jesus é o capitão, se ele não consentiu, você não me põe a pão. E de repente aquela rua, ficou toda iluminada, um ladrão atrás do outro, uma rirão em disparada. O crente ficou sozinho, com a vida levantada, como se fosse um guerreiro, manejando a sua espada. Quem salvou aquele homem, foi sua vida sacada. Este pato é um exemplo, pra você que é cristão, porque se sai para ir na igreja, e a vida não é padrão. Se fechar a sua espada, meu inimigo lhe cercado, você pode perecer, vou deixar de vigiar, até que a sua vida for onde você está.